Está sendo realizado um estudo para viabilizar o projeto de implementação da ciclovia para as ruas centrais de Montenegro. Mudanças que possibilitam melhorias no trânsito e benefício para os ciclistas. Nós vimos aí a função que ela está tendo, e ela é muito importante, a segurança de quem usa o esporte, que pode ser praticado, enfim. E aqui no pedestre ou ciclista que está passando por ela com total segurança, isso é muito fácil em poder ampliar e chegarmos a esse ano, 2015, com certeza, com toda ela concluída. A ideia é fazer a ciclofaixa a partir da rua Fernando Ferrari até o final da rua Ramiro Barcelos com a rodovia Maurício Cardoso. Com isso, espera-se facilitar o fluxo de ciclistas no eixo central de Montenegro. Na verdade, é uma ciclovia estendida, ela vai lá da JBS até a Germano Henque. É uma ciclofaixa, em torno de dois metros de largura, e agora nós estamos trabalhando ela no meio da Capitão Cruz. Então, na verdade, nós temos uma linha tronco, que é do bairro Germano Henque até a JBS, bifurcada até o bairro Santo Antônio em Panorama, e até os bairros Senai, Santa Rita, enfim, atendendo, ramificando basicamente, para dando acesso ao centro da cidade, a todos os bairros, aos nossos ciclistas. E a ampliação da ciclovia em Montenegro agradou os ciclistas. Eu acho que ela melhorou bastante, até ajuda a prevenir acidentes, ajuda a melhorar do trânsito. É, ela é bem importante, porque eu utilizo bastante para ir para a escola, para ir para o serviço, porque, muitas vezes, a gente vai e tem pessoas andando no meio da rua, que nem até, às vezes, para o skatista, né, que eles andam no meio da rua, aqui fica melhor. Seguro. Sim, isso, é mais seguro até para os próprios pedestres também, né.